Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda de Azuz, sejam muito bem-vindos ao canal, está começando mais um Tem de Tudo! Então pessoal, no vídeo de hoje eu vim finalizar a parte de festas do Elias, a festinha dele, e queria compartilhar com vocês, vocês que acompanharam os vídeos aí, vocês viram que o lema meu era gastar pouco realmente, tá? E eu deixei, gente, está tudo anotadinho aqui, até o Elias também fez a anotação dele, olha. Está tudo anotado aqui, quanto que eu gastei, cada coisinha, alguns detalhes, algumas coisas em geral, né? Então, bora lá para o vídeo! Então, coloquei a mão na massa mesmo, desde a comida, a decoração, tudo eu coloquei a mão na massa, tá? Então, vamos lá! Gente, eu gastei R$150,00 com decoração. Ai, a Amanda está cara! Gente, decoração que eu falo, está incluindo as caixinhas, as latinhas, os tubetes, A cortina que eu comprei, eu comprei uma cortina para colocar, já pensando em utilizar no quarto dele, definitivo também. A cortina saiu R$39,00. Vocês viram o azul maravilhoso, muito linda aquela cor. Incluindo também os balões, os EVAs que foram utilizados. Incluindo também, gente, os papéis, os color set, aquele papel azul e papel cartão. Então, a cola quente que foi utilizada. As forninhas de doces, os plastiquinhos dos doces. Então, tudo isso está incluído nesse valor. Deu um total de R$150,00. Incluindo também nesse valor, gente, as impressões que foram feitas, os totens. Então, tudo. Muita coisa eu utilizei de materiais recicláveis. Muitas coisas eu reutilizei. Alguns pedaços de EVA também eu reutilizei o que eu já tinha. Então, como o lema era gastar realmente pouco. Então, eu achei que esse preço foi muito bom. Gente, me desculpa porque eu estou bem gripada. E eu estou com a bronquite marcada aqui. Está tudo tampado. Mas, enfim. Então, deu um total de R$150,00. Nessa parte de decoração, tá? Eu gastei, gente, R$70,00 com os doces e os descartáveis. Então, eu não sei falar o certo quanto ficou. Eu somei tudo e deu R$70,00. Eu não vou falar assim. Ficou tanto de doces e tanto de descartáveis. Ficou assim. R$70,00. Esses doces eram os doces para mim encher os personalizados. E eram os doces para mim colocar nas sacolinhas das crianças, tá? Então, foi R$70,00. Em relação à comida, gente. Eu gastei R$112,00 na primeira vez que eu fui ao mercado. E na segunda vez eu gastei R$100,00. Que foi para mim finalizar as questões de doces. Chocolate, leite condensado, o recheio do bolo. Enfim, foi mais ou menos isso, tá? Eu gastei também, gente. Eu queria muito utilizar bastante coisas que eu tinha em casa. Mas eu tive que alugar o Provençal. Porque, gente, eu não tenho mesa em casa. Eu só tenho uma mesinha de marmo que vocês já viram. Foi onde eu fiz alguns vídeos. Então, eu só tenho aquela mesinha. Então, não tinha mesmo como eu não alugar. Então, eu pesquisei bastante. Eu achei uns lugares... Foi pelo Facebook que eu aluguei com a moça. O nome dela é Samanta Provençal. Ela me alugou. Vocês viram que a mesa, o Provençal, muito bem feito. Bem bonito. Tudo em perfeitas condições. Bem higienizado. Ela foi muito atenciosa comigo. E saiu assim. Com ela eu aluguei o Provençal e os brinquedos. Então, ficou assim. O Provençal saiu para mim por R$60,00. Aquele Provençal todo. Com algumas sobreposições para doces também. E aluguei com ela os brinquedos. Os brinquedos saíram para mim por R$110,00. Então, eu queria realmente pôr brinquedo. Porque três anos, gente, a criança já aproveita a festa dela. Então, eu realmente quis pôr o brinquedo. Elis brincou bastante. Ela trouxe para mim o brinquedo às 8 horas da manhã. A festa estava marcada para as 7 da noite. Então, o Elis brincou bastante. E eu também, gente, eu tive que alugar mesas e cadeiras. Eu não tenho como fazer uma festa sem as pessoas sentarem, gente. Isso não existe. Então, a gente tem que pensar também nos convidados. Para eles terem um desconforto durante a festa. Então, eu achei pelo Facebook também. Eu não vou conseguir lembrar o nome da moça. Mas ela estava na promoção. Ela estava saindo R$8,00 o conjunto de uma mesa com quatro cadeiras. Então, saiu... Eu aluguei 10 mesas. Saiu R$80,00 para mim. Amanda, quanto que deu no total? Calma aí que eu já vou falar quanto que deu no total. Gente, lembrando assim, né? A ideia era realmente gastar pouco? Era, tá? Eu fui, gente, ver salões de festa. Eu queria muito no salão de festa. Mas nesse meio termo, gente, eu fui viajar. Eu fui para a casa da minha mãe. Eu gastei dinheiro. A minha máquina quebrou. Eu tive que comprar outra. Não compensava mais arrumar. Então, foram muitas coisas que aconteceram ao longo desse período, né? A gente foi fazer outra viagem também. E eu tive que comprar mala porque a minha mala de viagem morreu. Ela deu PT. Ela não dava mais, gente. Não dava. Então, foi mais um gasto que a gente teve que fazer. Enfim. Então, eu pensei muito nisso. Eu falei, não. Dá para mim fazer na minha casa e eu vou fazer em casa. Então, assim, eu fui pesquisar salão, como eu falei para vocês. E eu encontrei um lugar por 600 reais. Nesse salão tinha a decoração, as mesas e tinha piscina no local. Eu achei super em conta, né? Em relação, pela localidade também, que isso conta bastante. Era perto do Terminal Tude. Então, isso contava bastante. Mas, enfim. Não deu certo, tá? Vi outros lugares também. Só que, assim, a gente não tem carro. Então, mesmo se eu alugasse um salão, como a pessoa que eu ia fazer a decoração, a comida, tudo. Então, eu precisaria, assim, gente, de um carro para estar me locomovendo, para estar levando. Porque é muita correria, gente. No dia é muita correria em si, né? Mas, então, a opção de alugar um salão de festa foi descartada por conta de tudo isso que aconteceu, tá? Então, no total, gente, o que deu para mim fazer, eu fiz mesmo. Desde tudo mesmo, eu fiz, gente, os doces, a mesa, tudo. Eu fiz tudo ao longo do tempo. Eu comecei a planejar em março, para vocês terem uma noção. A festa era em outubro. Eu comecei a planejar em março. Tudei tudo devagar, com tudo. Pensei no meio do caminho e desisti. Por conta dessas coisas que aconteceram, né? Que eu falei para vocês. Mas eu falei, não. Meu filho merece e eu vou fazer isso sim. Então, no final, deu tudo certo. E agora, eu vou falar para vocês. Chega de enrolação, né? Agora, eu vou falar para vocês quantos que eu gastei, gente. No total, deu R$600, o preço do salão da moça, né? Então, com R$600, eu consegui fazer uma boa festa. Todo mundo comeu, todo mundo saiu satisfeito. O Elias amou, gostou bastante, porque onde tem criança, para ele é maravilhoso. Então, foi essa. E aqui eu encerro essa questão de festas, né? Tirando algumas dúvidas de alguém aí, que quer saber quanto que eu gastei. Então, para mim, saiu bem em conta mesmo. Esse foi o valor que eu gastei na festa, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Ah, gente, eu queria falar para vocês. Se vocês tiveram alguma ideia, Amanda, faz isso. Aquele vídeo que você fez foi muito legal, faz de novo. Então, deixa nos comentários, vamos interagir aí. Eu quero muito que esse canal cresça. E se você puder também me ajudar na divulgação, divulgue, compartilhe com outras pessoas. Para que cada vez mais chegue mais gente. E cada vez, gente, esse canal cresça mais. E tenha conteúdo para vocês, tá? Gente, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você for inscrito, muito obrigada pela sua inscrição, tá? Então, é isso, gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau.